Música Cipó, folhas secas, garranchos, palha de milho, pinha, cinzal, talo de buriti, bucha vegetal, cabaça Todos esses elementos naturais são usados em arranjos natalinos encontrados no Mercado Velho Centro de Teresina O presépio pode ser de argila, os anjos de barbante Com muita criatividade e uso dessas opções, a decoração natalina pode ser toda made in Piauí e ter um valor agregado, ser a nossa cara No Mercado Velho você encontra a decoração pronta, mas tem os adereços soltos para montar a árvore de Natal É o que faz no momento a artesã Nalvinha, já conhecida no mercado, que faz lá mesmo o arranjo natalino A gente está com muitas árvores de Natal, guirlanda, as estrelas, muitos arranjos, muitas novidades E as outras coisas como as árvores de Natal, que as guirlanda feita da fibra, a carne de flaco que é essa aqui, que a gente sempre usa todo ano Então cada ano a gente faz uma coisa diferente No box da decoradora Bebel, as expectativas de vendas para o Natal são as melhores Todo ano ela também investe em novidades Todo ano a gente trabalha como artesanato porque é o nosso foco Só que a gente procura aprimorizar, melhorar a qualidade do nosso trabalho Então este ano eu estou trabalhando com muito brilho, muita coisa sofisticada Como esse material e também esses anjinhos que são mais simples, mas são uma coisa bem legal O ensino, então nós temos muitas novidades, muitas mesmo O Papai Noel com guirlandas é o carro-chefe segundo a Bebel Vende mais de 30 peças por dia É o piauiense aderindo ao Natal rústico com elementos encontrados por aqui mesmo A única reclamação dos donos de box do mercado velho é a estrutura do local que ainda não foi feita a reforma A expectativa que a gente espera, não só eu, como minhas companheiras de trabalho Que seja melhor, porque a gente está passando dificuldade, muito difícil por conta da reforma Mas as nossas coisas estão todas aqui em cima A gente está fazendo o que a gente pode de melhor para o nosso cliente E a gente espera todos aqui para ver nossas coisas de Natal que são belíssimas Música Música Música